Após reclamações sobre o horário que o transporte escolar de Vilhena deixa os alunos em suas casas, nossa equipe foi até a Secretaria da Educação para esclarecimento. Segundo o secretário, o ocorrido é normal, pois os ônibus escolares de Vilhena percorrem por mais de 5 mil quilômetros diariamente. Infelizmente é uma realidade, nós temos trabalhado para diminuir, para ser mais objetivos possíveis, mas sempre nós teremos alguns alunos chegando em casa tarde ou outros tendo que sair mais cedo para dar tempo de entregar todos os alunos. O secretário concorda que a situação gera transtornos aos pais e crianças e que uma solução está sendo buscada pela administração. Inclusive até a gente está organizando para termos escolas polos, polarizar para termos menos escolas fazendo transporte escolar para que reduza o tempo de tráfego na cidade. Às vezes acontece de um pai estacionar no local e o ônibus ter dificuldade para embarcar e desembarcar alunos. Então são várias as situações que podem acontecer e gerar esses atrasos. A gente tem trabalhado, nossa equipe tem trabalhado para que essas rotas sejam mais objetivas possíveis e também que tenhamos menos escolas com transporte escolar para poder ter menos tráfego também na cidade com esses ônibus. Legenda Adriana Zanotto